Música No final do ano passado, o shopping center norte da capital paulista passou por um dos seus momentos mais difíceis. Isso porque ele precisou ser fechado em função da descoberta da emissão de alguns gases, do gás metano, o que poderia causar uma destruição, uma explosão, arriscando a vida de todas as pessoas que por ali passam. É interessante pensar nessa questão porque o shopping foi construído em cima de um aterro, um antigo aterro que existia naquele local. E por isso ele estava enfrentando esse dilema. De alguma maneira, nós também construímos as nossas vidas em cima de estruturas, de bases que escolhemos. De vez em quando, construímos em cima de terrenos incertos e problemáticos. E nem sempre, no decorrer da vida, nós temos sossego por isso. Eu acho que a inspiração daquele drama vivido no shopping pode nos remeter a pensarmos no que confiamos na nossa vida. Onde é que nós estamos construindo, edificando os nossos sonhos, pensamentos e questões. Talvez isso tudo nos ajude a pensar melhor sobre as bases que escolhemos, as bases que temos. Nos Evangelhos, Jesus diz que existiu um homem que construiu a casa sobre a areia. E por isso, quando vieram as chuvas, sua casa foi levada. Ao contrário, existia um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. E por isso, quando vieram as chuvas, os ventos e a tempestade, a sua casa permaneceu. Que nós saibamos construir nossa casa sobre fundamentos confiáveis. para que a nossa vida seja uma vida que tenha a tranquilidade e que tenha a paz que nós tanto esperamos. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto